Música Fala pessoal do meu canal, hoje vou estar trazendo para vocês um aplicativo muito bom Que faz com qualquer controle bluetooth ser compatível com qualquer jogo para o androide Um aplicativo muito bom chamado Octopus Pessoal, ó, vocês vão aqui na Google Play e vão escrever Octopus É esse aplicativo aqui, tá, que parece um polvo aqui, tá pessoal, esse aqui mesmo Abaixou o aplicativo? Vocês vão abrir ele aqui Vou pegar o Horizon Crash aqui como um exemplo Ele não funciona no IPGA 9028, tá pessoal, vou conectar meu controle aqui Ó, ele já conectou Ele só pega com o IPGA 9025, parece Porque o 9025 tem como você fazer aquele esquema para ele virar Monka Pro O que é um controle Monka Pro? Ele é um controle que ele reconhece em qualquer aplicativo, entendeu? Qualquer aplicativo ele consegue emular as teclas, assim Tipo assim, de ir para frente, para trás Que seria o botão de tirar, ele já configura para o X, o A para andar e por aí vai, tá pessoal É mais um exemplo para vocês entenderem Daí aqui tem a parte que adicionar Vocês vão adicionar aqui o aplicativo que vocês querem, tá pessoal Como eu já adicionei aqui, como exemplo, é o Horizon Crash Vamos abrir ele aqui Ele está com esse botãozinho aqui na tela, por causa que eu tinha feito uma configuração de já hoje, tá? Mas eu vou estar mostrando para vocês aí do zero Ele fica esse polvinho aqui na tela, tá pessoal? Que é onde abre o menu dele aqui, tá? Ó, você abre o menu Você aperte aqui, fold, ele Volta aqui onde que está Eu vou abrir aqui o jogo Lembrando que esse jogo aqui não funciona com IPH9028 Eu entro aqui no jogo Ó pessoal, ele não pega, ó Pega nada Ó pessoal, esse tutorial funciona para qualquer jogo, tá pessoal? Vocês vão estar utilizando as mesmas técnicas que vai estar aqui no vídeo, tá? O que vocês vão fazer? Nesse jogo No outro jogo vocês vão fazer a configuração que seria a configuração na tela, tá? E eu vou apertar aqui Para voltar Aqui no menu Eu escolhi O modo controle que seria na tela Clássico, né? Beleza Agora pega Ó A tela, né? Mas Rafael, como que eu vou fazer agora para funcionar o controle? Eu vou abrir com o menuzinho, né? O pulpo fica aqui No cantinho na tela Abriu esse menuzinho aqui Vou focar aqui para vocês Aqui Na parte que eu vou Baixar o bobume aqui Para estar Explicando melhor Aqui na tela Aqui na tela Tá marcado a A primeira opção que tá marcado o key Que seria O que? Os botões Key significa Os botões aqui Deixa eu Aqui Beleza Key Os botões Depois do lado vai estar uma opção chamada Depad Depad seria isso aqui, tá pessoal? Isso aqui é o Depad Depois Joystick Que é isso aqui Que é o analógico O que que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar para sair aqui Beleza Eu vou apertar O que? O que acontece? Ele fica Um Um círculo aqui Piscando O que que Acontece o key Ele vai pedir para mim Tá Apertando Qual botão que eu quero utilizar Que seria para Andar o carro, né? Eu vou usar aqui O A Apertei aqui o A Olha lá Já apareceu aqui na tela O A Daí só clico aqui na tela Só para confirmar Ele já tá salvo Beleza Aqui no Na tela de novo Tem O turbo, né? E eu vou deixar Ele em cima aqui Eu vou apertar O turbo vai ser o LT aqui No meu controle E pega Beleza? LT Já salvou E agora Como que eu vou fazer Para fazer Essa configuração Aqui que seria o Os ponteiros, né? Para você ir para frente Para trás Aqui é só para os lados, né? Nesse jogo O D-pad Ele Vai funcionar aqui Que eu te mostrei Para vocês Então Eu não quero Usar o D-pad Eu quero usar O analógico E Cliquei aqui Tem dois analógicos Um analógico É esse aqui E o outro analógico É esse aqui Esse aqui É o analógico Que eu mostrei Para vocês Que seria Esse aqui Ele dá para diminuir Tá, pessoal? Tem uma setinha Aqui do lado Daí dá para diminuir Aqui na tela E o outro analógico Que seria Esse aqui Eu vou fechar ele Salvo aqui Vamos lá Ó Funcionando o controle Mas Rafael Eu quero Eu quero tirar Esses botões Da tela Porque Não é legal, né? Então eu vou mostrar Para vocês Como ocultar Esses botões Vocês vão Clicar aqui De novo Tem essa opção Chamada aqui É Atribute Que seria A configuração Do controle Das teclas, né? O de baixo Que é sensibilidade E o de cima É a transparência Dos botões Eu só vou Apertar Para deixar No último Aqui E dou um ok Pronto Ocutado Aqui Ó Estou jogando O jogo De boa, pessoal Funcionando Certinho Ó Vou testar o turbo Esse tutorial Serve para Qualquer jogo Tá, pessoal? Vocês estarem fazendo Configurando Qualquer controle Bluetooth Funcionando em Qualquer jogo Android Eu não fiz isso Por captura De tela Por causa Que ele Que ele Estava dando Erro no aplicativo Acho que por causa Que ele usa A tela também, né? Tipo como fosse Uma captura E o E o Gravador de vídeo Que seria a captura De tela Para mim estar Gravando Para mostrar Para vocês Ele também usa Então dá Essa incompatibilidade Ele está dando Erro no aplicativo Fechando sozinho E tal Às vezes Pode acontecer De ele fechar Sozinho, tá, pessoal? Só vocês fecharem O aplicativo Saírem e tudo E voltar de novo Que ele vai funcionar Tirando isso Aqui Tá tranquilo Até tem um tutorial No vídeo Como fazer a instalação Do Resident Evil 4 Que também Tá Tá como Os vídeos aí Recente Eu fiz E eu usei Esse Esse aplicativo, né? Como exemplo Até tava com Eu deixei os Botões na tela Só que eu fiz Uma configuração completa Mas ele pegou De boa E ele não é compatível Com nenhum controle Bluetooth O Esse jogo, né? Então, pessoal Eu vou ficando Por aqui Já deixa o like No vídeo Compartilha Nas redes sociais Compartilha Com seu amigo Se você tem Controle Bluetooth Moscando aí Que você quer jogar Aquele jogo favorito Já pega ele Já baixa o aplicativo E já sai jogando, pessoal Porque Assim, jogar na mão Dependendo do jogo É meio complicadinho mesmo Então, pessoal Conto com a ajuda De vocês É Obrigado aí No Pessoal aí Que Que já tá Se inscrevendo No meu canal Agradeço muito Eu sei que Eu não tenho Aquele estúdio Pra tá trazendo Um negócio De maior qualidade Mas o que eu Quero mesmo É compartilhar O meu conhecimento Com vocês, pessoal Então vou nessa Até a próxima, pessoal E Fui nessa Tchau